Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Em outubro, mais de 8 bilhões de dólares entraram no Brasil. De acordo com o Banco Central, foi o melhor resultado desde abril de 2015. O levantamento registra a entrada de investimentos diretos no país, direcionados ao setor produtivo, além de investimentos na Bolsa de Valores e em fundos de renda fixa. Os dados trazem também o resultado positivo da balança comercial em quase 3 bilhões de dólares, que mostra que o país vendeu mais do que comprou no mercado externo. Combate ao Aedes aegypti foi o tema de reunião entre o ministro da Saúde e o presidente Michel Temer. E quem tem as informações para a gente sobre isso é a repórter Carolina Becker, que já está aqui na tela comigo. Olá, Carolina. Olá, boa tarde. Essa reunião no Ministério da Saúde contou com representantes e ministros do meio ambiente, cidades, desenvolvimento, casa civil, defesa e justiça. O ministro Ricardo Barros disse que foi um balanço da preparação de ações para essa temporada de verão contra o mosquito Aedes aegypti. Serão cerca de 500 mil agentes de combate aos focos do mosquito e 160 mil pessoas treinadas para atender casos suspeitos de microcefalia. Ele disse ainda que estão sendo investidos 200 milhões de reais no desenvolvimento de vacinas e mais 80 milhões de reais no desenvolvimento de larvicidas. A mobilização nacional será realizada no dia 25 de novembro. E a partir daí, toda sexta-feira, serão realizadas várias ações de mobilização e combate ao mosquito. O Ministério da Educação deve participar também. Zé Luiz. Obrigado, Carolina, pela sua participação. Bom trabalho para você. E quase 7 milhões de candidatos já confirmaram o local da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que está marcado para este fim de semana. O número corresponde a 78% do total de inscritos. Quem ainda não fez a consulta pode conferir as informações na página do participante no site do Inep. Ou no aplicativo Enem 2016. Entre os dados disponíveis estão o local e o horário das provas, número de inscrição e a opção da língua estrangeira. Dos quase 51 bilhões de reais arrecadados com o programa de regularização de recursos no exterior, 38 bilhões e meio vão ficar com o governo federal. O restante será dividido entre estados e municípios. O programa regularizou quase 170 bilhões de reais de recursos no exterior não declarados anteriormente à Receita Federal. O prazo para pessoas físicas e empresas aderirem ao programa de regularização de recursos no exterior, não declarados à Receita Federal, terminou nesta segunda-feira. O programa teve como objetivo colocar em dia situação de bens e ativos de brasileiros fora do país. De acordo com a Receita Federal, aderiram ao programa 25 mil pessoas e 103 empresas. A regularização em ativos foi de quase 170 bilhões de reais e 50 bilhões de reais foram pagos em impostos e multas. Pelas regras sobre o valor regularizado, foi cobrada uma alíquota de 15% de imposto e de outros 15% de multa. Entendemos que foi um programa bem sucedido ao longo desses 210 dias que nós oferecemos para os contribuintes aderirem. É uma declaração voluntária, é um programa voluntário. E os contribuintes tiveram a oportunidade de conhecer as regras, as normas. Nós, a Receita Federal, a equipe da Receita Federal buscou esclarecer todos os questionamentos. Além da instituição normativa, nós oferecemos perguntas e respostas com 50 questões. Além de oferecer um programa, uma solução tecnológica, como é característica da Receita Federal, uma solução tecnológica de declaração, a chamada DECART, para o contribuinte poder aderir. Os contribuintes que não tenham aderido às condições de repatriação ainda podem regularizar os ativos, porém, agora, fora do programa. O contribuinte que aderiu ao RERT, ao Programa de Regularização de Ativos de Natureza Cambial e Tributária, ele, se ele apresentou a declaração, pagou o imposto e a multa, foi extinta a punibilidade em termos de crime contra a ordem tributária, evasão de vias e lavagem de dinheiro consequente em relação a esses dois crimes antecedentes. Portanto, ele está regular perante o Fisco Brasileiro. Por falar em dinheiro, 948 mil trabalhadores podem sacar até o dia 30 de dezembro o abono salarial ano-base 2014. São mais de R$ 872 milhões disponíveis e o benefício pode ser retirado na rede bancária e nas casas lotéricas. Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador pode fazer a consulta pela internet, no site do Ministério do Trabalho. Informações também estão disponíveis pelo telefone 0800 726 0207. O abono é um direito do trabalhador que está inscrito no PIS-PASEP por pelo menos 5 anos e tenha trabalhado no mínimo 30 dias em 2014, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. E hoje, durante evento no Comando da Força Aérea em Brasília, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu a ordem do mérito aeronáutico e falou sobre os desafios do governo para mudar antigas práticas e conseguir equilibrar o orçamento e ainda definir prioridades para os gastos e investimentos. O que se fez muito no passado recente era fazer projeções de receita absolutamente realistas e se planejava um gasto e depois, então, já que essas receitas não se concretizavam, aí cortes unilaterais atingindo todo mundo. O que nós estamos agora é, exatamente, de uma certa maneira, reconstruindo as finanças públicas brasileiras para que o país possa voltar a crescer, voltar a arrecadar e, a partir daí, possa continuar, de fato, a fazer os investimentos necessários. E, nesse interim, nós temos que, de fato, trabalhar nas prioridades. Isto é, quais são as despesas mais importantes e mais e mais e mais vamos fazendo com que a máquina pública seja bem gerida, de maneira a que órgãos importantes tenham as suas prioridades atendidas. E isso é que é o fundamental. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.